Demora, rapaziada da VJ, tamo junto, se liga só É, que a tropa da VJ tá assim Fica difícil de alemão vir aqui Cês tão pensando que é fácil invadir Só vir, só entra pra cair Tem, uma 50 que faz eles pirar Granada, ponto 30, broques de 3K Aguardando o motovó em bica Vem com o rosa, brota na VJ Tropa do mano César, só tem menor que troca Vem com o rosa, brota na VJ Tropa do mano Tcheco, só tem menor que troca Vem com o rosa, brota na VJ Tropa do mano César, só tem menor que troca Tropa do mano César, só tem menor que troca Tropa do mano César, só tem menor que troca É muita bala no doca, os com rosa fica puto Tá aberta a temporada dos tubarão caça-usso É muita bala no doca, os com rosa fica puto Tá, 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 tá aberta a temporada Tá, 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 aberta a temporada Tá, tá, aberta a temporada dos tubarão caça-usso Se o peixão mandar Temos ponto 50 G3 e AK, se tentar vão cair Agora sustenta, pois a guerra vai fluir Se tenta em Jael, pinxote da tira em cima BG e sombrão, e o Dino tá na pista Os que pularam não vão mais votar Mano, o rei do fumo esquota já cê vê Pedro Balacuzão, quem mandou você mexer? Os BTB foram na pé e fizeram mó bagunça A tropa do peixão matou o cuzão do da lua Se o peixão mandar, tem que caçar Se o peixão mandar, tem que caçar Era o Caú, era o Caú O fuzil dos Estevos cantou Era o Caú, era o Caú O fuzil dos Estevos cantou 17 anos, não são 17 dias Foi os Estevos que acabou com a ajuda a área Em 2003, a bala rolou Amigos presos morreram, uns até pulou Marcelo Russo, Juipio, que puxou a guerra Bisulás, Neto, Fernandinho, era o bandido Os quebra-banindo, os ADA e o TCP Reino, era o Caú, era o Caú Os Estevos, saudade, deixou 2019, um fato aconteceu 27 de junho, o Dendem tristeceu Os cana de maldade, matou os irmão Eterno Gil, Pio, Logan e Leão Barra, Toré, sempre em nossos coraçãos Os Cibar vão vingar, os Batão Temos armamento e também munição Chapola e Neves estão na ilha, na continuação Mano Roge, Mano Neguinho, Malu do Mocão Dá pra chegar, braço forte, eu tenho sempre A liberdade vai cantar, o Mano é Fibir Se o Pequê detentar, ele vai se fuder São 17 anos, de paz no Dendê É o Caú, é o Caú O G3 do Chapola cantou É o Caú, é o Caú O Fuzil do Neves cantou Era o Caú, era o Caú O G3 do Neguinho cantou Esse, 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 esse Esse é o 2B do Dendê, bate aqui em Parabéns Salve a Pau